Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga tu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer pu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer É socadão, é socadão, é socadão, é socadão, é socadão, é socadão Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer Transcrição e Legendas Pedro Negri